Não há melhor desenvolvimento e fomento do empreendedorismo do que ensinar uma profissão que dá essa liberdade para as pessoas. Então eu sou apaixonado pela educação porque ela transforma. Joel, primeiro eu vou responder a pergunta mais fácil aqui. Gostar de franquia é algo que quando você experimenta alguma coisa que muda a sua vida, que mexe com a sua emoção, que transforma a sua vida, a franquia foi a solução, foi a transposição do semenzato pobre da periferia, lá de Lins, para um empresário com, vamos dizer, um nome a nível Brasil, com respeito do consumidor. Quando você recebe essa transformação, você vive essa transformação, aquilo se torna algo muito concreto na sua vida. Então franquia para mim é uma réplica perfeita daquilo que já deu certo. Se alguém for vender uma franquia para você, Joel, ou para um dos nossos web espectadores, a primeira coisa que você pergunta para ele, você está franqueando? Quantas unidades testadas você já tem? Você já tem sucesso? Se ele falar para você, não, não, você vai ser o primeiro, lógico que você vai ter dúvida, porque não há um teste por trás. E eu vou tangibilizar esse teste, porque eu me apaixonei tanto por franquia. Quando eu montei as primeiras 17 escolas próprias da Microlins, não eram franquias. Eram tuas. Eram próprias. Só que o plano real veio em 94, e o semenzato estava alavancado até o pescoço, o dólar disparou, como o dólar fez agora, de 3,20 para 5,50. Explica para a turma o que é estar alavancado. Estar alavancado é você estar devendo mais do que você tem para pagar. Não vou falar a palavra aqui que merecia ser dita, mas é a realidade, para quem sabe. Bom, você está lascado, a palavra é essa. Até o pescoço. Você tem, hipoteticamente, você tem 100 mil para pagar no final do mês, e você só tem 50 no bolso. Alguém vai ficar sem receber. Você está quebrado. Alavancado é você estar devendo mais do que você tem. Ponto final. Você tem dois de dívida e só tem um no bolso. Você está alavancado. Tem que ser focado. Porque eu fui, eu me alavanquei nos bancos para realizar meu sonho. Mas eu jamais esperava que o plano real ia ser bom para um lado, como foi efetivamente para o país. Houve dali para frente uma mudança significativa na economia brasileira. Mas foi muito ruim para quem estava alavancado em dólar naquele momento. Como eu não tinha bola de cristal, não tinha planejamento, era no peito, chegava no banco e falava, você tem dinheiro para emprestar? Então me dá aí, me dá 100 mil, me dá 500 mil. Eu estou montando novas escolas, eu fui alavancando. Qual o prazo? Você paga em dois anos, três anos. Qual é a taxa? X por cento, 10 por cento, 20 por cento ao mês. Está bom, está tudo certo. Eu não fazia cotação. Era empreendedor no peito e na raça. O que tinha, está disponível, é esse que eu quero. Não havia preocupação de tentar buscar o melhor recurso, com a melhor taxa, com o melhor prazo. Não havia planejamento. Rapidamente, o que aconteceu? Em seis meses eu simplesmente estava quebrado. Eu tinha 20 mil alunos, não era um negócio pequeno. Traduzindo para hoje, são milhões de faturamentos, um mês. Mas tinha inúmeros funcionários, milhares de funcionários. Seis meses depois, mensalidade em deflação e parcela em dólar subindo desproporcionalmente. Seis meses depois eu não conseguia pagar, eu simplesmente quebrei. Qual foi a minha saída? Franchise. Eu peguei as 17 escolas próprias, entreguei para 17 franqueados e eles passaram a me pagar royalties sobre faturamento, colocaram computadores novos e eu fui para os bancos devolver os computadores. Não tinha como pagar mais. E se eu não devolvo, eles fariam busca e apreensão dos computadores. Não tinham o que fazer por falta de pagamento. Então, o franchise foi apaixonante na minha vida porque ele trouxe a solução de forma não planejada. Foi no susto que eu consegui levar a minha história para frente porque eu poderia ali ter simplesmente falido e ter voltado. Das 17 você ficou com quantas? Fiquei com uma só em Lins. A primeira? Que foi a primeira, que era a minha base, meu modelo. Tá bom. E as outras 16 viraram franquias e dali para frente eu nunca mais parei de crescer. Chegando hoje a mais de 3.500, sonhando com 5.000, 6.000, 7.000. Quero chegar a 10.000 franquias nos próximos anos. E voltando na outra pergunta que você fez. Primeiro, porque a paixão por franquias. E eu acho que franquia, de novo, é uma solução incrível porque eu faço sucesso e eu ensino, hipoteticamente, qualquer pessoa a fazer sucesso simplesmente replicando o que eu faço. A gente pode falar aqui, se é mais exato, que você enriqueceu muitas pessoas? Mas muitas pessoas. Eu poderia citar nomes e nomes. Amigos. Um casal de amigos que saiu de Goiânia, foi para Salvador, ficaram 10, 15 anos franqueados, formaram os filhos médicos, hoje voltaram para Goiânia, construíram consultórios médicos para todos os filhos. Assim, histórias incríveis. São meus franqueados amigos que estão no meu hall de contatos e que todo ano a gente, no mínimo uma vez por ano, estamos falando. A gente está relembrando aquele começo de 20 anos atrás. Então, a transformação de vida é verdadeira. Eu não vou falar de cases agora recentes, como o Donto Company, porque você imagina, Joel, um franqueado que opera 10 franquias e que ele faz de 50 a 100 mil reais de lucro líquido por franquia. Se ele tem 10, ele faz um milhão por mês. Acabou, a vida mudou para sempre. O cara é milionário, acabou. A vida dele, da família, ele vai morar melhor, ele vai educar os filhos melhor, a qualidade de vida mudou tudo, os finales de semana dele serão absurdamente melhores. Então, de novo, onde eu volto, força do trabalho. Eu vou, 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 volto, força do trabalho. Porque eles, ser um franqueado não é só juntar dinheiro, pegar no final do mês e levar, e viver vida boa, não. Ele tem o começo ali duro, ele tem que construir a primeira franquia, a segunda, a terceira. Chegar a 10 é para poucos. Sim. E tem alguns que tem 20, tem 30 franquias. São grupos de franqueados. Mas você fez uma outra pergunta. Sobre a educação. Sobre a educação. A educação é outra coisa que eu sou apaixonado. Não obstante isso, e não só por isso, eu tenho rede de educação. Eu tenho uma escola gourmet, que são 150 escolas de gastronomia, que é o Instituto Gourmet. Eu formo profissionais na área da gastronomia. Ou seja, aquela coisa de ter mudado a vida de 4 milhões de jovens com a Microlins e colocado eles para trabalhar, eu continuo fazendo agora com a área da gastronomia. E tem também outro investimento na educação, que é o Instituto Embeleze. Que nós já colocamos para trabalhar mais de 2 milhões de mulheres e homens formando cabeleireiro, manicure, pedicure. Eu transformo literalmente com os meus produtos e serviços à vida das pessoas. Porque na medida que ela se torna uma profissional da gastronomia ou uma profissional da beleza, nunca mais ela fica desempregada. Ela passa a ter autonomia com a renda, autonomia de horário. Ela passa a empreender. Ela monta uma pequena fabriqueta de alimentos lá na periferia para servir o que for. De chocolate a panetone a refeições, seja o que for. E depois, você vai para a área da beleza, ela monta o seu pequeno salão para prestar serviço no entorno. Não há melhor desenvolvimento e fomento do empreendedorismo do que ensinar uma profissão que dá essa liberdade para as pessoas. Então eu sou apaixonado pela educação, porque ela transforma a educação. Quem aprende uma profissão, nunca mais fica desempregado. E quando ela leva a renda para casa, ela melhora a alimentação, entretenimento, educação, porque ela ajuda a reforçar a renda da família. Então, cara, a educação para mim é o único caminho que a gente pode transformar esse país. Se eu pudesse ter um único projeto que fosse realmente mudar esse país, era investir tudo em educação. Porque a única coisa que vai mover... Veja a minha vida, a minha vida mudou pela educação. Sim. Literalmente em todos os aspectos. Foi a escola pública que eu me dediquei, que eu era o melhor aluno. Foi o meu cursinho de final de semana que mudou a minha vida. Olha, tudo ligado à educação. O meu curso de computação como técnico em processamento de dados, que me levou a ser um dos maiores programadores de computadores. E ter lógica. Quando eu tenho lógica, a minha vida fica muito mais simples. Porque eu administro o meu tempo melhor, eu consigo criar fluxo de trabalho, fluxo de tarefas. Então, aprender lógica de programação, toda criança deveria aprender já no ensino fundamental. Da primeira a nona série, todo brasileiro deveria ter aula de lógica. Grandes escolas já estão, já possuem nos seus currículos, tá? Sim. Lógica de programação. Porque isso abre a mente da pessoa, para ela não pensar e não ficar rodando atrás do problema, correndo atrás do rabo, literalmente, como a gente fala, tá? Ela passa a ter uma mente muito mais expandida e a buscar soluções e não ficar focando no problema. Então, a lógica, para mim, é fundamental. E isso tudo está dentro da educação. Isso é bem exato. E isso tudo está dentro da educação.